oi mãe oi pai oi gente tudo bom agora os nossos assuntos semanais sexta-feira 20 de abril às sete e meia nós teremos curso de batalha espiritual qual é o assunto como discernir a voz de deus pois é venha próximo domingo calma às dez e meia da manhã 22 de abril que teremos cristão contagiante ajude seus amigos a cruzar a linha de fé oi 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 divertidas para fazer. Vai ser sensacional isso. Então venham porque será muito legal. É isso aí. Isso. Cara, você tá sabendo o acabamento da família que vai ter? Claro que eu tô sabendo. Eu vou. Vai ser bem legal. Porque eu tenho várias famílias. E pra ter comunhão também. É bem onde a base do Fluminense, cara, vai ser muito legal. Muito legal. Corta pra 18, perci. Volta o vídeo. Semanais da semana. Não. É porque aquela vozinha que tem tipo... Você não vai botar isso no vídeo, não, né? Você não vai botar isso no vídeo, não, né?